Quem disse que carnaval é coisa só de gente grande, hein? Pois é, para papais e mamães que gostam de se divertir com os pequenos, fica o alerta da campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Criança protegida, entre nesse bloco. A gente vai ao Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia pra você. É isso aí, diversão e olho vivo na criançada, né? Exatamente, Carla, bom dia. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos distribui durante este carnaval camisetas, viseiras, adesivos e folders em 21 capitais brasileiras com informações para a proteção de crianças e adolescentes. O material faz parte da campanha nacional Criança Protegida Entre nesse Bloco, que divulga o canal Disque 100 para o recebimento de denúncias de casos de violação de direitos humanos. Na capital baiana, por exemplo, a iniciativa começou no bloco Algodão Doce, com o apoio da cantora Carla Pérez. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações são gratuitas e o número é uma espécie de pronto-socorro dos direitos humanos para enfrentar graves violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso. Após a denúncia, são acionados os órgãos competentes, que podem então efetuar o flagrante. Também devem ser denunciadas violações de direitos contra idosos, pessoas com deficiência, integrantes da comunidade LGBT e todo tipo de discriminação étnica e racial. Carla. Obrigada, então, Tiago, pela sua participação. E agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo que a ministra Damaris Alves divulgou pelas redes sociais falando dessa campanha. Vamos dar uma olhada. Atenção você, papai, mamãe, que está levando criança para o carnaval. Todo cuidado com suas crianças, não é isso, doutora? É isso mesmo. Todo cuidado. Identificar as crianças e, principalmente, não deixa ninguém malvado chegar perto dos seus filhos, ok? Vai brincar, mas com toda a proteção às crianças. E aqui, ó, no Brasil inteiro a campanha já chegou, né? A camiseta já chegou, a viseira, tá aqui, ó. Tá super bonito, mas o que a gente quer mesmo é criança protegida. É isso, Tiago? Isso mesmo. Criança protegida. Ah, o Conselho Tutelar nosso tá em todo o Brasil. Onde tem carnaval, tá lá o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o trabalho em parceria.